A Polícia Militar realiza até o dia 31 de janeiro a Operação Férias Seguras. A operação acontece nos 853 municípios mineiros e serve justamente para resguardar o patrimônio de pessoas que saem de férias nessa época do ano. Os principais objetivos da Operação Férias Seguras é coibir o furto e roubo a residências, bem como também a patrimônios públicos e particulares. Coibir o índice de crimes e furtos a residências nesse período das férias seguras. Nesse período, a PM também aumenta o policiamento ostensivo em áreas de preservação ambiental, parques e até mesmo sítios. Outro fator importante tem a ver com as orientações que a população deve seguir e sem pressionar a PM caso se depare com situações suspeitas. As medidas que a gente chama de medidas de autoproteção, principalmente para aquelas pessoas que vão sair de casa e vão se ausentar por longos períodos durante as férias, que é trancar as portas, fechar as janelas e informar aos vizinhos que estão viajando, de maneira que se ocorrer atitudes suspeitas de pessoas ali rondando aquela vizinhança, para que acionem a polícia militar através do 190. É o que a gente chama de medidas de autoproteção nesses casos. A polícia militar reforça também o policiamento ostensivo e abordagem a suspeitos. Nesse contexto também é válido ressaltar as redes de proteção, que facilitam extremamente a comunicação entre a população e a polícia militar. Muito importante esse papel, essa aproximação da comunidade junto à polícia militar através da rede de vizinhos protegidos, rede de comerciantes protegidos, dentre outras redes de proteção, as quais eles já fazem parte junto à polícia militar. E esse papel é muito importante, vez que ajuda na prevenção, né, essa comunicação é muito eficaz. Diego de Deus para o plantão.